Parmolas assassina! Amelô do Juventus! Colô! Alavva na Bahia, profissão de Bahia fria Trabalhando noite e viva, não era isso que eu queria Eu venho embora, faço um palmo Eu vi no lobo do chumento Por conhecimento, enfrentando o chuveiro E damos pelo todo o resto Até a minha bunda fez um carro Chegando na capital Os puta prédio legal As que me apagam o palmo Meu chumento estava bom Precisa lá, não vou lá Fiz a pintura e pontei quase Carreira dura, troquei até deitadura E não vou fazer a belezura Eu instalei o Rodistar O sucesso dos Mamora O sucesso dos Mamora O sucesso dos Mamoros Assassins Aqui no Domingos O sucesso dos Mamora O sucesso dos Mamora Ah, 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 ah